Vai, vai achando que não vai doer Que vai ser molezinha a esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu pog passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no colchão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum- Vai achando que não vai doer, que vai ser molezinha a esquecer Se prepara que tu vai sofrer Quando a balada acabar, quando o teu blog passar Quando a ressaca de saudade implora por mim Só não esquece que eu te avisei que ia ser assim Tu pode meditar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa remoada no colchão Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Fazendo dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum-dum Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa revoada no caixão Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Fazendo dom, 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 dom Meu cabeleiro maestro Miranda Mulher da região Na pegada do pés Tocou a marcha de núpcias A igreja deu as portas E os convidados te olhou E o seu pai te levou E a sua mãe só chora Pera de me amar Levando as alianças Só de olhada eu me busco São 18 por outro Sintomas de quem ama Mas tem algo errado Um matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado E esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito E esse casamento tá com o moito errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Felizes para sempre É pra sempre Largado Pra comer cachaça Pra comer cachaça Eu vou ferrar E vou a minha turma Antônio K Pira na cabineiro Volta pra tocar E pra comer cachaça O menino Pena de me amar Levando as alianças Só de olhada eu me busco São 18 por outro Sintomas de quem ama Mas tem algo errado Um matrimônio que era pra ser meu Eu tô de convidado E esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito E esse casamento tá com o moito errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado E esse casamento só tem um defeito Essa aliança não é pro meu dedo E não vai ser pra mim o seu aceito Seu aceito E esse casamento tá com o moito errado Era pra ser eu aí do seu lado Agora vou ter que sofrer calado Feliz para sempre É pra sempre Largar a mão Essa é a paixão Todo mundo consegue enxergar o quanto melhorei Engraçado ver eles pensando Que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido Se eu não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável né E ninguém aprende assim Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Todo mundo menos você Abraço minha turma de baú Vem da baianinha Camarões inenarráveis Vem pra ser o visto inenarrável Tamo junto irmão Essa é pra comer cachaça com ferrar Dizem que eu ando bem melhor Depois que eu terminei Todo mundo consegue enxergar o quanto melhorei Engraçado ver eles pensando Que eu te superei Mesmo entendendo que o problema nunca foi você Se eu não tivesse ido eu não ia me resolver Tava confortável né E ninguém aprende assim Aprendi Aprendi Mas cadê você pra me aplaudir Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar de novo Se todo mundo viu por que você não tá vendo Todo esse esforço que eu tô fazendo Pra fazer você se sentir orgulhoso Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Pra fazer você se apaixonar por mim De novo Todo mundo menos você Todo mundo Todo mundo Vem Todo mundo Vem Todo mundo Vem Todo mundo, todo mundo vê Todo mundo menos você E vai achando o que faz Conviver com a dor E esquecer do grande amor E vai achando de burro Troca meu pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querido, montará Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Te dando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Por segundo Na pegada do Ferraz Vai achando de burro Conviver com a dor E esquecer do grande amor Vai achando de burro Troca meu pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Vai ligar Querido, montará Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Te dando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes No quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo Por segundo Por segundo Estúdio Estúdio Segundo Mais uma nossa Liso também bota chique Pegue essa visão Busca do Ferraz Chegou Na fatura do cartão A prova da traição Um pagamento efetuado Num hotel chamado Aqui do lado Vamos ali do lado Tu fez essa canalice Ainda usou meu fix Pra pagar o mil barato Estou despedaçado Quando peguei meu celular Antes de você acordar O que eu vi me deixou triste O cara te pedindo um pix Ainda pagou o motoboy Tu tem o coração gelado Você não sabe como dói Toma chifre de um quebrado Essa é pra quem pensa Quem só bota chifre Quem tem grana vai Liso também bota chifre Chegou Na fatura do cartão A prova da traição A prova da traição Um pagamento efetuado Um hotel chamado Aqui do lado Vamos ali do lado Tu fez essa canalice Ainda usou meu fix Pra pagar o mil barato Estou despedaçado Quando peguei meu celular Quando peguei meu celular Antes de você acordar O que eu vi me deixou triste O cara te pedindo um pix Ainda pagou o motoboy Tu tem o coração gelado Você não sabe como dói Você não sabe como dói Toma chifre Toma chifre de um quebrado Estúdio A Produzindo na melhor qualidade Busca do Ferraz Chama na pegada do Ferraz A trabalho bom Liso também bota chifre Parece incessante Cheiro de bebida de longe Você sabe que eu tô fraco Aí que entra seu nome Na tela do celular Me perguntando Onde você tá? Minha saudade aperta Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa a minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mas não tá se voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que é um arranhão Pra quem já tá fudido A pegada do ferraz Pra comer cachaça Pra tocar no seu coração A pegada do ferraz A pegada do ferraz A pegada do ferraz A pegada do ferraz Quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta Deixa a minha raiva cega Você sabe que eu sou incapaz E a falta que faz Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que é um arranhão Pra quem já tá fudido Aí que mora o perigo Aí que eu caio lindo Aí que eu sei das consequências Mesmo assim voindo É que vale a pena Vale a cama Vale o risco Que é um arranhão Pra quem já tá fudido Oh, 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 oh Reventando o morro Pra tocar no seu coração A pegada do ferraz Vem com nós Bora minha turma São Paulo Zia Bora Clerson Bora T.L. Personal Vem com nós Estúdio A Chamando a pegada Do ferraz Minha turma da loja O nosso cosmético Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora é covardia É sacanagem Sabe que eu não resisto Morro pra ficar contigo Meu ponto fraco É só vozinha no ouvido Vai vender Me leve pra fazer Aquela parada louca Que eu faço com você Aquela parada louca Que eu faço com você E vai beber Me leve pra fazer Aquelas parada louca Que eu faço com você Aquelas parada louca Que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, no colchão e no sofá Quando quiser me usar Me chame, eu vou te amar Me ligou de madrugada Disse que tá com saudade A essa hora é covardia É sacanagem Sabe que eu não resisto Corro pra ficar contigo Corro pra ficar contigo Meu ponto fraco É só vozinha no ouvido Vai beber Vai beber Me leve pra fazer Aquela parada louca Que eu faço com você Aquela parada louca Que eu faço com você E vai beber Me leve pra fazer Me leve pra fazer Aquela parada louca Que eu faço com você Aquela parada louca Que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, no colchão e no sofá Quando quiser me usar Me chame, eu vou te amar Vai beber Vai beber Vai beber Me leve pra fazer Aquela parada louca Que eu faço com você Aquela parada louca Que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, no colchão e no sofá Me chame, eu vou te amar Beber Aquelas paradas louca Que eu faço com você A pegada do Ferrar O que eu faço com você Jurei que nunca mais me apegava E ninguém mais me fisgava Mas você Rindo a minha lua E quando sua boca me beijava Coração descongelado Eu fiz amor E depois E se fica Fica pro resto Da minha vida Fica pro resto Fica pro resto Da minha vida Até conhecer você Até conhecer você Eu não me apaixonava Eu não me apaixonava Fingia que amava Pra fazer gente sofrer Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Eu não me apaixonava Eu não me apaixonava Eu não me apaixonava Fingia que amava Fingia que amava Pra fazer gente sofrer Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Jurei que eu imaginava Que o amor da minha vida Tinha esquecido de nascer Até conhecer você Até conhecer você Até conhecer você Jurei que eu imaginava Que o amor da minha vida Tinha esquecido de nascer Até conhecer você Até conhecer você E o parceiro pra não rir Onde está papai Repertório pra comer cachaça Cachaça benção Que eu ia ficar no futuro do poço é Que eu ia virar cracô do manguassa Que eu ia morrer do teu pé Mas te confesso que eu virei viciado mesmo E agora a substância não sai da minha cabeça É tanto que o anjo essencial Lady Mini Carolina Herrera Eu não virei cacudo não Na mina não Eu virei pocheira Oh, oh, oh As novinhas tão brotando Perfume exalando Eu tô cheirando e dando amor Eu não virei cacudo Na mina não Eu virei pocheira Oh, oh, oh As novinhas tão brotando Perfume exalando Eu tô cheirando e dando amor De você hoje eu só tenho pena Sai daqui que eu enjoelho e alfacema Mas te confesso que eu virei viciado mesmo E agora a substância não sai da minha cabeça É tanto que o anjo essencial Lady Mini Carolina Herrera Eu não virei cacudo não Na mina não Eu virei pocheira Oh, oh, oh As novinhas tão brotando Perfume exalando Eu vou cheirando e dando amor Eu não virei cacudo na mina não Eu virei pocheira Oh, oh, oh As novinhas tão brotando Perfume exalando Eu tô cheirando e dando amor Eu não virei cacudo na mina não Eu virei pocheira Oh, oh, oh As novinhas tão brotando Perfume exalando Eu tô cheirando e dando amor Eu não virei cacudo na mina não Eu virei pocheira Oh, oh, oh As novinhas tão brotando Perfume exalando Eu tô cheirando e dando amor De você hoje eu só tenho pena Sai daqui que eu enjoelho e alfazema Enjoelho e alfazema Sai, bebê! É, hoje eu acordei postando no espaço Rastegue livre e desapegado Eu tô na vida que eu sempre sonhei É, as minhas fotos tá chovendo comentários O privador do pai tá ficando lotado Agora eu tô offline de você Isso é mentira só pra te dizer Só pra te dizer Do que adianta o pai tão Se o coração tá off há muito tempo Eu finjo está bem, mas tá doendo É, você online com esse cara aí Do que adianta o pai tão Se perde o seu status com ele no Instagram Levanto pra chorar às quatro da manhã Do que adianta se eu já te perdi Eu vou ficar off e aceitar o fim Eu vou ficar off e aceitar o fim Agora eu tô offline de você Isso é mentira Isso é mentira só pra te dizer Só pra te dizer Do que adianta o pai tão Do que adianta o pai tão Se o coração tá off há muito tempo Eu finjo está bem, mas tá doendo É, você online com esse cara aí Do que adianta o pai tão Do que adianta o pai tão Se perde o seu status com ele no Instagram Levanto pra chorar às quatro da manhã Levanto pra chorar às quatro da manhã Do que adianta se eu já te perdi Eu vou ficar off e aceitar o fim A pegada do fé A pegada do fé E sou demais, apertando o voo Portando rocha, vem com nós Tô te ligando, mas dessa vez não é pra te implorar Foi só engano ou foi problema, deixei meu celular Mas já que me atendeu, volta a ficar comigo Sei que foi eu o meu, esquece dos vacilas Eu não aguento mais, me gastei teu carinho Dói, 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 depois que você foi embora Por aqui tá o maior tédio, debaixo da coberta O frio tá abaixo de zero, coração congelou Depois que você foi embora, por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio tá abaixo de zero, coração congelou Tô te ligando, mas dessa vez não é pra te implorar Foi só engano ou foi problema, deixei meu celular Mas já que me atendeu, volta a ficar comigo Sei que foi eu o meu, esquece dos vacilas Eu não aguento mais, me gastei teu carinho Dói, 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 depois que você foi embora Por aqui tá o maior tédio, debaixo da coberta o frio tá abaixo de zero Coração congelou Depois que você foi embora, por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio tá abaixo de zero Coração congelou Depois que você foi embora, por aqui tá o maior tédio Debaixo da coberta o frio tá abaixo de zero Coração congelou Tá foda, fica sem amor É, não tem que ser espelho Se eu andar de frente Tá refletindo um sorriso noio mais atraente Vou ter que ser meu cabelo Tem mais brilho e tá cheia de vida Se eu olhar confirma que se sente muito mais unido A minha mão te procurou, não te sentiu Disclarei o teu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa Celular vibrou, a tela acesa E um contato estranho, te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela não falou comigo ainda mais Calma, ela já tá aí A minha mão te procurou, não te sentiu Disclarei o teu sorriso que não te atingiu Resumiu meu beijo em dois, três segundos e saiu Esqueceu Desbloqueado em cima da mesa Celular vibrou, a tela acesa E um contato estranho, te perguntando Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente Eu não dormi a noite te esperando impaciente Cê já contou pra ele da gente Não esconde nada, não mente E esse digitando aí Tá demorando, tá me consumindo Oi, aqui quem fala é o que tá sobrando Ela não falou comigo ainda mais Calma, calma, calma Ela já tá aí Abraço pra irmão, Alisson Cia Motos Esse é a história de paz E faz tanto tempo O seu número em necessidade ainda tem o mais tempo Amo em silêncio E cada chance que você dá pra alguém Mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo Nem sei mais quanto tempo Eu vou ficar sofrendo Vou arriscar Pra arriscar ou não que eu ia ganhar E quem é que não tem uma ex? E quando fala ex Tem ela na cabeça mesmo tendo outras ex E nunca passa vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre Ser talvez E quem é que não tem uma ex? E quando fala ex Tem ela na cabeça mesmo tendo outras ex E nunca passa vez Que nunca vai ser nunca e pra sempre Ser talvez Quem é que não tem uma ex? Tão em silêncio E cada chance que você dá pra alguém É mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo E quando fala ex Uma família SNP Tamo junto, menino Tamo junto, menino Tamo junto, menino Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta-retratos, paredes E tudo quebrado É o que tá tendo Pedaços desse amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Oh, baby Me atende Ai, que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe o seu recado Após o sinal Deixe o seu recado E é o que eu escuto Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe o seu recado Após o sinal Deixe o seu recado E é o que eu escuto Quando ligo pra ela Na pegada do Ferraz Estúdio Mó Alex Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade Coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração gelado Amor e raiva Andam lado a lado Porta-retratos, paredes Tudo quebrado É o que tá tendo Pedaços desse amor Pedaços desse amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Oh baby Oh baby Me atende Ai que vontade de tacar meu celular na parede Após o sinal Deixe o seu recado Após o sinal Deixe o seu recado E é o que eu escuto Quando ligo pra ela Pra comer cachaça Não foi raiz Repertouro novo E de gravações Baredão Paraíso das Flores Bora Matheus E quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Tô na boca que você beija Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Você tá se saindo tão mal Nessa superação digital É stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E dorme chorando É stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando E dorme chorando Olha que é stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E é stories sorrindo Stories bebendo Stories dançando E dorme chorando E depois acaba me ligando Ooh 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 oohью Oh ooh 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 Uma pegada do Ferraz fantastic 운동 Você tem人 E quem te vê Quem te dá like Não tá visualizando sua saudade Não tá visualizando sua saudade Eu tô na cachaça que você bebe Tô na boca que você beija Não vai me esquecer a seita Não vai me esquecer a seita Você tá se saindo tão mal Nessa superação digital É histórias sorrindo, histórias bebendo Histórias dançando E dorme chorando E dorme chorando É histórias sorrindo, histórias bebendo Histórias dançando E dorme chorando E dorme chorando Olha que é histórias sorrindo, histórias bebendo Histórias dançando E dorme chorando E dorme chorando E é histórias sorrindo, histórias bebendo Histórias dançando E dorme chorando E depois acaba me ligando E depois acaba me ligando